Olá, sou a Daniela, bem-vindos a mais uma aula de mais desporto mais cedo em casa, com mais um desafio da psicometricidade. Hoje trago-vos mãos e pés. Vamos lá! Primeiro, temos aqui os pés, temos que seguir as direções, as orientações para onde os pés e as mãos estão ligadas. Vamos lá! Pés, mãos. Podem fazer as vezes que quiserem, podem construir nas vossas mãos e nos vossos pés, fazerem várias, fazerem mais ou menos, como vos der mais jeito e repetir as vezes que vos apetecer, ok? Agora desafiem-se, façam mais difícil, troquem as mãos com os pés, troquem a esquerda com a direita. Vamos lá! E é isto! Tchau, tchau! E até à próxima aula!